Eu sinto em mim Um ardente desejo de ver Deus Em sua glória, com seu poder E o meu ser por ele quer viver Eu sinto em minha alma A tão meiga vontade de servir A Jesus Cristo, o Mestre amado E a paz de Deus em mim Um ardente desejo de ver Quando orado estou Calmaria em meu coração E muito feliz começo a chorar E Deus do céu está a me ajudar Então, no espreidor da ânsia Dissolente por Cristo lutar Tão como ouvido Ele vem me ajudar Ele de alegria Sinto-me fardo Então, tão como ouvido Ele vem me ajudar Ele de alegria Sinto-me fardo Ele vem me ajudar